Que vem, Jackzilla na Funny Hobbit, Interzestiro, uuuuh, treinando desde o dia 8 de agosto, pra esse jogo, velho, até o momento, é 3x1, que beleza, hein, maluco, que beleza, os cara não tá conseguindo trocar não, hein, é só o Shiro, 3x1, hum, tá em choque, tá em choque, tá em choque, beleza, 3x1 do maluco, que beleza, hein, tá em choque, fala galera, em parceria com a GoCase, vou trazer um sorteio rápido para 3 ganhadores, basta baixar o aplicativo deles no seu celular, enviar print no formulário, o primeiro leva uma garrafuta, o segundo e o terceiro leva uma WP Artelis de graça, aplicativo com mais de 1 milhão de usuários, você ganha moedas completando tarefas, e com elas você pode abrir caixa de skins, processo igual, é isso mesmo, você pode retirar, basta colocar sua trade URL no aplicativo e pronto, e com o meu código AliArts, você ganha 20 moedas de graça pra você utilizar no aplicativo também, entra pelo primeiro link da descrição, baixa o aplicativo deles, tira uma print e envia no formulário, o sorteio vai ser bem rápido e bora pro vídeo de hoje 0 até o momento, pulinho roubado tá, qual o pirulito aí, ó, mato primeiro, ah, que é aqui o gostoso, ó, e ó, adulto, adulto pirulito, hein Beleza É isso que a gente quer ver, os caras pegando o kill e tirando a cara, mesmo a mágica versus a safadeza, vamos ver qual é que vai ser a situação, né, último round, já chegamos aí, team 1, 2, Gambit, também 2, toma então, né, já caiu o Hobbit, né, o XNS pegou a kill E cara, é levar esse mapa aí, toma você também, toma, ó, pegamos a K, o bracinho, hum, ziquei, esse aqui pegou a K, né, eu falei só pegamos a K, mano, falei ficamos vivos, né Nossa, o cara tinha cover, velho, a K ficou mais longe ainda Correu luteando, velho E nem, cara, a economia tá decente, né A economia tá decente, o problema é que o maluco, ele não vai ter a W, se a gente não ganhar esse round aqui, o maluco, ele não vai, ou a W sem colete, né Mas a gente vai ganhar esse round 3 contra 4, no bombear, vem flash, o maluco, ele é forte aí, vai aparecer daqui a pouquinho Ó, beleza, o maluco acertou o Shiro, que é o grande jogador aí do time da Gambit, mas todo mundo é bom Molotov, cabecinha, smoke na, opa, 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 opa Situação tensa, velho, o Nafani vai ter que dar esse cover, mas ele que vai plantar O cover vem pelo Inters, o pesadelo não abre, o pesadelo não abre Tem jogada, toma, beleza, calma Ó, um beitando pro outro, um beitando pro outro, ó, um beitando pro outro Acabou as balas, beleza Tá aí, porra 3 O pessoal fez um avanço bacana, ó lá, ó lá, ó lá, o desavisado Toma então, que beleza, hein E o Malbis, hein, que que é isso, o Malbis, conseguiu O pesadelo acabou tomando Ó, e agora, se bobear, se bobear, os caras aguardam, tá ligado, velho Esses caras da Gambit, se vacilar, os caras aguardam nesse 3x5, velho O Malbis faz o avanço junto com o Pesa ali no bombe B Beleza, maluco, já pegou o Nafani vacilando O Hobbit passou, o maluco tá de olho O maluco tá de olho, deu HS praticamente, deixou com 22 de vida Cai agora o Hobbit, é 4v1, joga junto Aí é só ter calma Hum, vazou Os dois se viram, ó, o Malbis viu Tanto que ele já chamou o PRT Deixou a flashzinha Tem que tomar cuidado, é o Shiro Ele tá acostumado a vencer round assim 4 contra B E pega a W dele, pega a W dele Olha aí, ó Forçadaço, toma Do time da Gambit Já caiu o Axila, o Hobbit tá ali olhando O maluco não errou, hein, que beleza O Hobbit também caiu pro XNS É 5x2 agora O maluco tá ali de olho Vai queimando O XNS consegue a vantagem na trocação Ele quer galhar? O que que ele XNS pegou galhar, cara? Toma, que isso, hein, maluco Beleza, calma, maluco Calma, calma Que tiro foi esse, maluco? O cara nem apareceu direito Calma, beleza O pesadelo já inverteu Beleza, pesadelo A C4 é nosso Tudo nosso Nada desse O cara ainda cagou a bala no maluco Esse round A cilada já tá armada aí no bombear, velho Ó, ó, ó Aí, perdidão, velho Pra fazer esse smoke morreu Beleza, maluco Não Olha, olha que pixel safado do pesadelo, velho É isso que o povo gosta É isso que o povo quer, velho Hum Beleza, valeu, Shiro Muita covardia esse round, hein Oi E ó na fane, ó Beleza Nossa, da onde que ele tomou? Ó, calma 3x3 Mais uma kill Pro Hobbit O PRT Tá ali no meio O Axila vai ter que passar por ele Não sei se o Axila vai desconfiar Esses caras desconfiam de tudo Beleza O PRT quase morreu Ai 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 Beleza Beleza, Shiro Vai olhar o Moscou Vai 2x1 Pega na mão O PRT tira a mira E o Malbis mata É só o PRT vir Que nem um espantalho, ó Tirando a mira Ele vem na frente Fala Cara, eu vou achar o Hobbit pra você Eu vou achar o Hobbit pra você E você mata ele Ó lá Nossa senhora, ó Ah, cara 3 de HP Cagada, velho Que cagada O bicho enfileirou os dois, velho Ó Ah Olha aí, ó Nossa Que cagada Nossa Olha aí, ó Mano Que cagada Sabe que tem Sabe que tem Alguém no Moscou E tá esperando esse alguém Moscá 4x4 O espaço aí Um bom espaço Pro time da T1 Até o momento Né Tá com mais arma É o round que a gente tem Mais arma que os caras Véi Nossa, mano Aí não, velho Aí não Inter, velho Cara, é só o Inter Ainda no Bombe B Tem que tomar cuidado Pesadelo Beleza Ai Beleza Pesadelo Que tiro foi esse, maluco Que tiro foi esse A B é nossa C4 plantada Maluco e pesadelo Não tem ninguém na B Ó Vai plantar pro L Um bom planche aí do maluco Depois ele deve ir pra aí Pra fan Vai pra algum lugar aí, ó Ficar mais de boa Então vai Ó Ele vai tentar se posicionar O pesadelo é só esperando o Hobbit O Hobbit acabou pegando a W do tiro Pra dar o backup Horroroso, né Olha O cara pegaram aqui Nem a praia dele Pra dar o backup Já pensando Em não perder essa W Pro companheiro dele Olha o que dá Olha o que dá Ó O Axila já desistiu do round Tá aí, ó Fazenda do Coldzera 2016 Ó lá E aí, ó A W que o Hobbit trouxe Tá aí, ó 9 a 9 Tudo igual 9 a 9 Tudo igual Ai, nossa C4 plantada Rapidamente O PRT é o Lurker Já molotovou na ligação Deixou o Shiro numa situação Olha o Axila Olha o Axila Onde é que tava, cara Olha o Axila Que? Saiu bunando Que nem um coelho da Páscoa Agora é o Nafane O XMS tá de costas Por quê? Que spray bonito, maluco Que beleza É 2x1 Vai explodir o maluco F E ele sabe Ele sabe do pesadelo Ele sabe do pesadelo, ó Ele sabe Sem tempo, irmão Sem tempo, irmão Maravilha 12x10 Penalty Passaram o rodo no pesadelo ali, hein Foi pegar a W Claramente ali Prejudicado, hein E aí o Hobbit, né Ó, ó R play R run Ó lá Ó XMS Por favor É isso, XMS É isso, cara E aí guardou, hein Aí guardou Aí guardou Aí guardou Adulta Adulta Gambit Travou Travou Voltou Voltou Travou Voltou Que? Voltou com ele matando o cara na smoke? Alô Alô, ONU Toma então, Nafane E aí, ó Malbis Não precisa matar mais ninguém É só não morrer Beleza, Shiro Porra, aqui está acontecendo, hein Está acontecendo, velho Está acontecendo Né, da saída do palácio Pediu a flecha Não cegou um Beleza, hein Beleza Vai entrando Vai ganhando espaço O Shiro, ele tem que sair Foi para a caixa do Boltz O Nafane ali Mas é uma Beleza, maluco Beleza O plant está sendo feito O Shiro, ó Vai tentando achar espaço Não acha Guardou Guardou, hein Adulta Gambit Guardou Se eles forem Se eles forem Se eles forem Guardou Meu Deus Vazou o cano Vazou o cano Eu não acredito 5x3 Os caras vão Pesadelo Aparece Pesadelo Aparece Pesadelo Beleza Pesadelo Calma Está tudo bem Está tudo bem Os caras Os caras Os caras É muito Ó Ó Ó Ó Vocês acham Estão jogando Contra quem Cara Você está vendo Olha a Gambit Em choque É o que eu falo Para vocês Não Clicaram na bomba O time da T1 Não precisou Por a cara Hobbit Chama o comparsa Dele ali O Nafane Dessa vez Eles vão avançar Eles não vão deixar Executar Não vão deixar Executar Toma então Fala do pirulito Fala Fala do pirulito Pegou a info Pegou a info Aí o maluco Tem 3 Maluco Do céu O XNS Mata o Shiro Varado Não sei como Mas agora o Hobbit Vai jogar O Malbis Vai na caça dele Calma Dá pra Nossa Está tomando O cameraman está perdido O Malbis mata Ah Olha o Hobbit 4k dele Cara Meu Porra Caiu a pressão Aqui Velho Bora Pesadelo 10 de HP No último round Cara Cara Ó Vamos ver Mais conhecida Como quem pica Perde Vamos ver Né Mais conhecida Como quem pica Perde Ah Quem picou Esse mapa Eu não vou falar T1 0 Game Também 0 Segundo mapa Agora Agora só sobrou A vitória A vitória Para o time Da T1 Tem que vencer Esse mapa Para levar Para o inferno O bombe A é deles C4 plantado O Hobbit Está chato Com nós Né velho Só sobrou O feiticeiro Malbis Com óculos Do Harry Potter 1x4 Mano O que que Toma então O Malbis Ele dá muita Bala Sem maldade Ó Ó Se for um por vez Vai tomar Que E aí Cameraman Está viajando Cara Olha o kitzinho NP 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 Olha o PRT Olha o pesadelo É isso Ó Ó Ó Agora Deixa o shiro Deixa o shiro Guardar não é feio Não Ó Beleza Tá aí O Malbis Ele tem que olhar Tá ligado Ele tem que olhar Ele é curioso Ó Ele Ele é curioso Pega aqui O adulto Malbis O shiro Com a kairoi É mais perigoso ainda Mas o PRT mata ele Beleza Não Ficava no HS Você estava com pouca vida Ali para o PRT Era melhor ele ter ficado ali Só aparecendo a cabecinha Velho Nossa O cara ainda achou um smoke No corpo do PRT Velho Dropou para o amigo A M4 Olha como vai É nerdão Esse time Vai tentar plantar agora Não Calma Ai Ai Beleza 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 Tá aí Saiu barato Velho Pô Tinha uma kairoi Na mão dos caras Lá O bomb Lambia é dele C4 plantada 3x5 Engana Beleza Pesarela Olha que CS Gostoso Olha aí Passaram Picaram o rodo Bracinho Que bracinho Beleza Pegou muito Sai em flash Beleza Beleza Que beleza Cara Olha aí Olha aí Eu tô Esse mapa É o mapa Que o AW De CT Ele faz Toda a diferença Tá ligado Então O maluque Ele vai ter que descer Aí pro jogo Velho É A gente viu ali Né Quando O Mi BR Versus Fúria Né O que a AK Fez De AW Né Tanto de CT Quanto de TR Tem que É um mapa Do AW P Beleza O XMS Dá bala Olho nele O XMS É baludo O Shiro Tá com a C4 Ele vai ter tempo Será que ele vai arriscar E velho Será que vai dar bom Pra ele isso Ele tá precisando De um round bom Velho Ele tá Ó Ele andou Velho Eu acho que aqui foi Eu acho que aqui foi Mas até calma Calma Pega a casinha Toma Não vai Eu acho que aqui foi Eu acho que aqui foi Vou continuar achando Que aqui foi Certeza Aqui foi Tá Tá lá Beleza 6x5 Que beleza Olho nele Viu Cacavel Aí Não sei como é que tá A multa Hoje saiu Hoje saiu Depois Eu posso Até dar uma Dá uma analisada Hoje saiu Alguns valores Algumas 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 Especulações De quanto Vale Não sei se vocês viram Isso daí Especulações De quanto Vale a multa De cada jogador A gente pode Dar uma olhada Aí XNS Elevado 2x2 Agora vai ter que tirar Mais uma vez É a dupla Aquela dupla Que veio no outro round PRT e pesadelo Pesadelo e PRT PRT precisa Agora agregar valor Aí ao pesadelo C4 vai sendo plantado Pesadelo Pediu Vai ter uma flash Ainda Não Beleza O pesadelo Leva Agora x1 Pesadelo Matei o meu Matei o meu Ele não Toma Então Puxa He Marotadista Aí fala do PRT Tô falando Cara Tô falando Isso daí Pra quem já Tem que tirar Tem que tirar Calma Velho Né Tá tendo um momento Que não é um momento Aí tão bom Mas né Pode chegar É time Que se bobear Perde É time Cara É uma game Sem grife É uma game Sem grife Esse time Hard Legion É os cara Que direto Ganha da nave Lá nos campeonatos Da C&S É um time Difícil Cara É uma É uma nave Sem grife Porra velho Os cara Tá dando Na cara Né velho Na cara Velho Beleza Ó Fala do PRT Fala Traz pra nós 15 a 6 Aqui acabou Eu acho Tá Aqui ó Torcedor da Fúria Queria Fúria Com o Cold Vocês não queriam Cold Então toma Toma o Cold Aqui velho Nem fizemos ponto De jogando TR né Aqui Mas ó NT velho Time da T1 Não pode desanimar Não velho Né Tem que levar Aí A experiência De ter conseguido Jogar uma miragem Tipo assim O CS Correto Ele 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 vale a pena Né O CS Correto Ele é Ele é uma coisa Aí que eu acho Compensa A palavra que eu queria falar Né O CS Correto Compensa E aí Aqui né Velho A maioria Era Apostadora Aí do time Da Games Está aí Muricílio e Malho Aqui acabou Né E tomaram pressão Você vê O alívio Você vê O alívio Na cara Dos jogadores Da Gambit Né